E aí, mano, beleza? Eu vou ensinar aí como que você vai tá ganhando aí, tá? A caixa do AJ, você vai vir nesse jogo aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai conversar aqui com ele, né? Você vai vir aqui, você vai ter que conversar com ele E você tem que pegar 10 caixas, tá? Eu já joguei esse jogo aqui há muito tempo mesmo Então, foi bem fácil para mim Tá pegando essas caixas A gente pode ver que com um hit só Eu já consigo Eu já consigo pegar uma caixa, né? Então, eu tô muito OP aqui E você vai ter que pegar aí no total aí de 100 caixas, entendeu? 100 caixas aí Eu acho que esse bolo aqui também Acho que também pode, né? A gente pode ver que tem até pessoa que tá pegando aqui Acho que por causa do evento Mas eu já peguei Aí, quando você completar, vai aparecer ali para você tá coletando ali E eu ganhei o emblema, tá? A gente pode ver que acabei aí de ganhar o emblema aí do AJ, tá? Então, é um vídeo bem simples Não tem muita coisa para mim estar falando E é só você tá aí pegando no total aí De 100 baús, né? Que para você, se você é novo no jogo Talvez vai tá demorando aí Bastante aí para você tá pegando, né? Não muito, né? Porque como que eu tenho muito dinheiro Eu nem sei o tanto de dinheiro que eu tenho Não sei nem falar o nome Mas eu tenho muito, mano Eu tenho muito O Kenai tá aí farmando Ele ainda não tem Mas antes de ler o vídeo Fica com Deus E falow E falow